Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Voltamos a falar ao vivo e como já está virando tradição aqui no Portal Process, você sabe que toda sexta-feira pela manhã tem Sérgio Veículos. É, nós estamos aqui, tem um monte de carro bacana aqui, para todo tipo, para todo gosto. Por exemplo, essa Montana Flex aqui, 1.8 2004, dá uma olhada só. Você gosta de um carro maior, tipo um Prisma, Prisma 2014, não, é o Prisma 2011 esse, né? Prisma 2011 Flex, está aqui, tem vários outros carros, tem até um, o que é, um Bugri aquilo lá? É um Bugri 97, olha que bonito, eu vou até aproximar aqui, bonito hein Sérgio? Bonito, é, para quem curte um Bugri, né, dá um passeio, eu sempre adorei, sempre adorei esse carro. E Bugri é o carro certo. É, chique, bacana mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui, o Sérgio, o chão da garagem está aqui. É isso aí, Fábio. É, o nosso encontro semanal, a gente sempre vem aqui porque tem coisa boa. Sexta-feira chegou, final de semana chegou, todo mundo esperando, né, a galinha morta da semana. É verdade. E o Sérgio veio, como sempre, com uma galinha morta hoje, nesse final de semana, de arrasar. Mas antes de falar da galinha morta, posso falar desse carro aqui, Sérgio? Sim. Eu achei interessante isso aqui, isso aqui é um Fox, né? Veja bem, Fox. É um Fox lindo. Veja bem, Fábio. Impecável, sem retoque, sem nada, está lindão, lindão, lindão. E é? Veja bem, é um Fox 2012, né, Milflex. Esse carro, Fábio, veja bem, ele tem apenas 60 mil quilômetros. É aquele carro de economia, né, manutenção super barato. Posso chamar de filezinho? É, esse é o filezinho do boi, a picanha. Esse não tem jeito, esse é o filezinho, mas posso falar que é coisa boa. E veja bem, e o preço aqui, Fábio, que é muito legal, tá? Você que tem uma entradinha, uma entradinha apenas de mil reais. De milão. É, você vem aqui em Sérgio Veículos, que a gente consegue essa entrada, pega essa entrada sua de mil reais, e fazemos apenas 48 pagamentos de 900 reais. Não esquecendo que esse carro sai com o IPVA 2016, licenciamento, seguro todos os pagos, 2016, a documentação dele, e mais o tanque cheio. Seguro também, Fábio. E mais tanque cheio. Mais tanque cheio. Nossa Senhora. 900, então? 900 reais apenas, Fábio. A parcela. Um Fox 2012, Flex, mil de retrato, mas 48 vezes de 900 reais. E tá lindo. Lindo, 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 uma cor maravilhosa, um cinza, um titano. Fantástico. Procedência. Procedência. Não vou falar de quem era, mas é coisa boa, né? É coisa boa, um carro impecável. Um carro impecável. Vamos lá. Vamos falar de Galinha Morta, então, Sérgio. Chegou, chegou. Da Galinha Morta na semana. Fala, Fábio. Eu tô até pensando aqui, falei, nossa, eu olhei ali, 2002, 1.0, Fire. É aquelezinho, Fire, tá? É aquele da economia. Isso. É aquele da economia. Todo mundo quer. Palinho, quatro portas. É um Palio show de bola. É o Galinha Morta da semana, então, é esse Palio, Fire. Deixa eu vir pra cá um pouquinho. Vamos passar, que eu quero mostrar ele um pouquinho de lado aqui. Sim. Porque não tem retoque, não tem nada a fazer, né, Sérgio? Não, tá impecável. Pneuzinho... Sim, com certeza. Então, a gente fala meia-vida é menos que o semi-novo. É. Que você fala. É como se fosse um pouquinho menos de novo, né? Então, é aquele carro semi-novo. Tá. Tá tudo aqui. Olha, isso filme. Isso filme. Tá tudo bacana. Meios semi-novos. Bonito. Tá. Por dentro não tem rasgado, nada. É uma Galinha Morta. Muita Galinha Morta, isso. É esse. Então, é um 2002, já dá pra gente falar em preço de tabela? Dá, né? Dá, pá. Esse aqui, então, é um Palio 2002, Motor Fire, tá? Mil. É. E esse carro de tabela, Fábio, é aproximadamente 13 mil, 13 mil e 200 reais. Aproximadamente 13 mil reais. Aproximadamente, tá? Galinha Morta. Galinha Morta e Sérgio Veículos, veja bem. Não podemos nos esquecer que só tem essa unidade. Então, você que tá vendo agora, você venha correndo. Esse carro, não vou fazer uma Galinha Morta de apenas 10 mil reais. 10 mil? Apenas 10 mil reais. Então, escreve, velho. Veja bem. IPVA 2016 pago, Fábio. IPVA já pago? IPVA 2016 e Sérgio Veículos esse final de semana. Você que vier comprar esse Sérgio Veículos, qualquer carro que você vier comprar automóvel aqui em Sérgio Veículos, você vai sair de tanque cheio. Tá bom. Tanque cheio. IPVA 2016 pago. E você vai pagar só 10zão? 10 mil? 10 conto? Não vale o 2002, Fábio. E dá financiamento esse carro, né? Esse carro dá financiamento total, Fábio. E paga 10zão no financiamento também? E paga 10 mil. É assim, aí nós vamos fazer as contas, é claro, você vai pagar um pouquinho mais dos juros que a financeira exige, né? No caso, que você vem prestar o dinheiro do banco. Mas não vai ser coisa que vai, não. É em torno de 450 reais. O quê? É o financiamento desse carro total em torno de 48 vezes de 450 reais. É mesmo? Só isso, Fábio. Quer dizer, a vantagem é que você parte o financiamento de 10 mil. 10 mil. Você entra no financiamento com o preço do Galinha Morta. Isso daí, Fábio. E tanque cheio. E tanque cheio. E IPVA grátis. E não podemos esquecer que o IPVA 2016 está totalmente pago aqui. Então, isso aqui, Fábio, é... Tanto o Sérgio Veículos e a TV Processo, a gente faz uma parceria muito boa, mas a gente tenta fazer com o nosso cliente ter uma maior satisfação. Tá bom. Quem não sabe onde fica, onde nós estamos? Nós estamos na Avenida José Carlos Rueda, número 780, em frente à tradicional Feira do Bosco. Estamos também no telefone 3384-9995 ou no 3382-5615. Então, você que está nos vendo agora, está vendo esse preço de Galinha Morta, que é duas vezes Galinha Morta, venha correndo para cá, que você vai sair com um carrinho muito bom. Muito bom. Obrigado, Sérgio. Galinha Morta Morta. Duas vezes. 10 mil. 10 conto. financiado ainda, demais. Sérgio Veículos, gostou, né? Toda sexta-feira a gente está aqui. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo, ao vivo.